Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, lamentavelmente é necessário voltar a essa tribuna, deputado Camilo Capiberib, para tratar de assuntos que continuam nos preocupando enormemente. Primeiro, mais uma notícia ruim para a economia brasileira. O Brasil saiu ontem da lista dos 25 países mais confiáveis para investimento externo direto. Isso é uma tragédia para a geração de empregos, deputado Ted Contes. Tema que tem preocupado a V. Exª aqui na casa e no seu estado, no Espírito Santo. É, de fato, uma enorme preocupação para nós, porque as projeções de crescimento da economia brasileira não param de ser revisadas para baixo. Não bastassem os graves problemas na economia brasileira, pelos 13 milhões e meio de desempregados. O governo consegue piorar outras áreas também. Exemplo disso é o decreto que libera, que escancara as portas do acesso a armas para milhões de brasileiros. Um decreto inconstitucional, porque tenta burlar uma lei que está em vigor, o Estatuto do Desarmamento, que exige a demonstração da efetiva necessidade para a posse da arma. E o decreto do presidente da República, na prática, abole essa regra que está estabelecida em lei. O decreto dá acesso a mais de 20 categorias diferentes a armas. Por exemplo, políticos, basta ter um mandato eletivo para passar a ter o direito de ter acesso a armas. Isso é uma aberração, deputado Marcelo Freixo. Para a segurança pública, é um ataque frontal às preocupações de todos nós, porque nós sabemos que, quanto mais armas em circulação, pior para a segurança pública. O decreto dá acesso a armas para advogados, mais de um milhão de advogados no Brasil. Eu sou advogado e sou também titular de um mandato eletivo. Não tenho porte de arma e acho errado que se tem, que se libere em geral, porque isso vai levar à morte de mais gente. Não bastassem esses, deputado Gervásio. O decreto também dá o direito de acesso a armas a agentes de trânsito. Ora, foi aprovada uma lei aqui no Congresso contra o nosso voto que garantia esse acesso a armas. O ex-presidente da República, Michel Temer, vetou. O Congresso Nacional manteve o veto. E agora o presidente da República vem por um decreto passar por cima de uma decisão, deputado Fábio Tradi, V. Exª, que é um estudioso do direito, por cima de uma decisão do Congresso ilegalmente, de forma inconstitucional. Por essa razão, nós do PSB aditamos, alteramos, complementamos, deputado Glauber, a ação direta de inconstitucionalidade que no dia 11 de abril já tínhamos ajuizado contra o decreto anterior e estamos aditando essa ADI para contemplar o novo decreto, porque o novo decreto é pior que o anterior. E vamos insistir para que o Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional, porque esse decreto evidentemente o é. Não bastasse isso. ele quer facilitar, deputado Aflodilis, o acesso a clubes de tiro, ao tiro desportivo para crianças e adolescentes menores de 18 anos que até agora para praticarem tiro desportivo eram obrigadas a conseguir uma autorização judicial. O decreto acaba com isso. Ele faz com que qualquer responsável da criança ou do adolescente possa assinar essa autorização. De fato, o presidente da República mostra que é coerente com aquilo que defendeu na campanha, lamentavelmente, ensinando crianças a fazer o gesto de dar tiro. Será que é isso que vai fazer do Brasil um país melhor? Eu faço um apelo para os profissionais de segurança pública dessa casa, muitos dos quais da base de apoio ao governo. Nós que somos contra esse liberou geral de armas, não queremos um faroeste no Brasil. queremos que as nossas polícias sejam valorizadas, sejam fortalecidas, sejam qualificadas, sejam melhor remuneradas, para que a segurança seja uma segurança pública e não cada um por si, Deus por todos, aumentando o número de assassinatos no Brasil como fatalmente ocorrerá. Portanto, é de enorme responsabilidade. Além disso, além do PSB ir à justiça contra essa iniciativa, e tenho certeza de que vários outros partidos de oposição também o farão, alguns já fizeram, outros farão, e essa iniciativa é muito positiva, não bastasse isso, nós vamos lutar para derrotar esse decreto aqui na casa também. Apresentamos um projeto de decreto legislativo para assustar os efeitos do decreto do presidente da República. E fica aqui o nosso apelo ao presidente Rodrigo Maia, que paute essa votação, que proteja a vida no Brasil, que revogue os efeitos desse decreto através da assustação. Deputado Rodrigo, fica esse nosso apelo à vossa excelência. Vamos derrubar esse decreto do presidente da República, não por uma questão de governo e oposição. E eu tenho certeza que vários deputados de apoio à base do governo votariam a favor dessa nossa iniciativa, porque isso não é uma questão de governo e oposição, é uma questão de responsabilidade com a vida das pessoas. A vida das brasileiras e dos brasileiros não pode ser tratada com esse desdém. Que tristeza ver o presidente da República assinar esse decreto fazendo um gesto de arma. Um monte de gente em volta fazendo a mesma coisa. Pelo amor de Deus, é preciso um pouco mais de seriedade, de responsabilidade no trato da coisa pública, é preciso um pouco mais de respeito às leis, é preciso um pouco mais de respeito à Constituição. O presidente pode muito, mas não pode tudo. E como ele não pode tudo, ele deve respeitar a Constituição que jurou defender. E por isso, esse decreto, que é inconstitucional, precisa ser derrubado. Ou por essa casa, ou pelo Supremo Tribunal Federal. E é por isso que nós vamos lutar, presidente. Muito obrigado.